Música Boas pessoal, são os Sercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo e deste dia estamos aqui com mais um vídeo mais uma partida de LuckyPixelmon e hoje estou aqui com o Ian Peres olá Ian Peres, tudo bem contigo Ian Peres? Cala-te! Tudo bem contigo Ian Peres? Agora já podes falar E aí galera? Tudo bom o caso? Filha da mãe Caraca, não se calava meu Oi pessoal, estamos então aqui de volta para mais uma partida de LuckyPixelmon e hoje estamos aqui num mapa bem gigante tem o Mewtwo versus o Mew Shinies os dois são Shinies o Mewtwo Shiny está mesmo lindo está muito lindo o Mew também está fixe mas é que esta pixel art do Mewtwo Shiny está linda para caraças está muito fixe, ficou muito louca bom pessoal, estamos então aqui em mais um mapa de mais uma partida de LuckyPixelmon e vamos ler então aqui as plaquinhas deixa eu ver o que é que diz aqui nas plaquinhas diz assim Olá, me chamo Luiz tenho 12 anos e moro em Brasília e sou seu fã este é o quinto mapa que te faço espero que goste Hashtag Volta Batalha de Heróis Chama o Luiz1227 para participar desta série Ah! E falta o TÁ SALVADO! Uh! Mentira, falta o TÁ SALVADO! Pronto, já está agora se dá certo KKKK não mentira, eram 3Ks desculpa KKK 2.D 2.P 2.B Pronto, acho que é só isso Ah ok Obrigado por jogar meu mapa Obrigado por jogar meu mapa Pronto, já está já li as placas plaquinhas, plaquinhas depois diz para aqui sorteio duplo ai caralho, tem sorteio duplo ginásio e depois super quiz ok, vamos para o super quiz primeiro que o super quiz sempre demora boé no caso os quiz no geral sempre demoram boé então vamos lá então fazer aqui o nosso quizzinho vamos ver o que é que nós ganhamos deixa eu ver, diz assim Entre o nível 90 e 100 o Mewtwo ganha que ataque? Este aqui Acertei miserável ganhei 3 TMs à escolha ok, espera ai antes de continuar respondendo deixa eu pegar aqui deixa eu ver senão vocês matam-me porque estão sempre sempre reclamam porque eu me esqueço de alguma coisa mesmo que eu ganhe vocês reclamam que eu me esqueço de alguma coisa ok, deixa cá ver Flint Tower e vamos lá então pegar aqui no Psyche são sempre necessários gestos porque nunca se sabe o que é que eu posso fazer ah, acertei, ganhei 2 revives não ligo no modo pixelmon o Mew pode clonar quantas vezes oh, isto é coisa fácil acertei miserável ganhei 2 revives perai eu também ok, tu também? que fixe estás a ver? quem clona quem? Mewtwo clona e se transforma em Mew Mew clona e se transforma em Mewtwo ninguém clona ninguém acho que é esta acertei miserável ganhei um Charizard level 70 Shiny ok ganhei um Blastoise level 70 Shiny mano, filha da mãe Charizard level 70 Shiny caraças mano ok quais são os elementos do Porygun? normal elétrico elétrico elemento desconhecido errou filha da mãe então em qual é que era? errou? acertou miserável ah, filha da mãe perdi-se 32 Red Candies ok pronto quantos lendários existem na primeira geração? existem acertei miserável ganhei 6 blocos de Dima nossa senhora foi caso o que é que foi? tu também ganhaste os blocos de Dima? aham não? não ih burro vamos embora pronto o super quiz já foi agora vamos para o sorteio duplo vamos lá ah, no sorteio são azarados cada um aperta uma vez ok, pronto já apertei já tá e agora você vê? Mewtwo level 100 Shiny Mewtwo level 100 Shiny uou pokegui e foi no mesmo lugar mano que louco circasio Mewtwo level 100 Shiny pronto obrigado mesmo jeito mano, nossa senhora tenho Mewtwo Shiny tenho Mewtwo Shiny ah mano tem um único ataque foi mesmo cara você perdeu 2 vezes seguida para mim sabia? o que? você perdeu 2 vezes seguida para mim e? ah só estou falando só ah tá, tá bom só para relegrar não te preocupes se tu perdes hoje tá bom? hoje tu perdes hoje tu só tens 1.000 eu tenho 1.000 e tu? ah mas você vai ver eu vou ganhar só se o teu 1.000 vier com muito mais ataques bons que o meu que o meu vou pegar lendário na Lucky Block isso realmente pode acontecer mas nunca se sabe vais pegar lendário na Lucky Block? é isso? boa tá bom vamos ver se consegues pode ser que consigas nunca sei vamos lá OPA bora cara que sortudo véi ai ai meu deus ai ai e quem que é? OPA diamante nem colocar 100% não quase filha da mãe filha da mãe Bicharpa é útil caraças Opa Baciodon Pera aí Goldin Kirlia Opa Espero que venha com bons ataques mano, por favor Por favor, Magneson Boa Deixa eu ver que mais é que vem Deixa eu ver se eu consigo Mano, se tu me ganhares eu vou ficar bem triste Opa Oh Ian, vai para o caraças Ian Filha da mãe Filha da mãe mano Meu Deus Depois eu é que sou o cagão Depois eu é que sou o cagão Ah se foi o lendário de primeira Ah vai para o caraças Eu ganhei 6 blocos de diamante e só ganhei 2 lendários Pena 6 blocos de diamante Para muito queijo Opa Ah vai para o caraças mano Taste a rir Sim também Eu vou ganhar cara Olha para isso mano Meu Deus do céu que bicho é nojento Mano Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver se isto vem alguma coisa Nossa senhora Eu vou utilizar isto aqui assim Pronto Vamos lá Não Por aqui assim Vai ter de ser Deixa eu ver o que eu tenho mais por aqui que possa ser útil Ok Opa diamante Ninguém liga Ninguém liga Ninguém liga Ninguém perguntou nada Pera aí Flash Cannon Tem mais de 100% Opa Flash Cannon é bom O que? Tem mais de 100% Tem um monte de 100% agora Eu não Eu já estou Pondo aqui os meus pokémons em ordem Sério? Claro Ah estou terminando de abrir Pera aí Deixa eu só trocar então este para aqui E acho que estou pronto Deixa eu ver Calma aí Deixa eu ver este aqui só Nossa estou pronto o caraço Este é que vai para aqui Opa Mano Outro lendário Tu estás a brincadeira com a minha cara né Tipo já chega Já chega Já chega Só acho Mano consigo pegar Filha da mãe mano Vem Ah Aí peguei Aqui é que é bom Aqui é que é bom Bem nada Ok E agora o Psychic Deixa eu ver se eu consigo Crolar no Weevil Não Eu devo conseguir pô-lo aqui no Não no 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 flag não vale a pena Vou pô-lo no Weevil Mesmo Anda Não dá Fuck Pera Mas dá no Lug Exatamente no Lug Olha esse Lug aí Ganhei o Lo Hum Estou de olho cara Ah por caralho Nossa lendária da minha equipe Meu Deus Cala-te Anda para o ginásio Já estou aqui no ginásio Calma só vou colocar mais um aqui Já estou aqui em ordem Vou para o lado azul hoje Hoje não sou do lado vermelho Hoje eu sou do lado azul Pronto Vai O que é que eu ia fazer? Tem modo Não mentira O que é que eu ia fazer? Já não sei Poker Hill Exatamente Poker Hill Pronto Anda vai logo Vai para o teu lado Não te embora Logo Atrás Deixa eu ver eu vou começar Vai Começa 3, 2, 1 e vai Então vai Nossa senhora Só vem cara Só vem Nossa senhora Tá bom Ai Lug Já apelou já? Só vou Então Vai 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 Ah mano Vai matar Moltres já foi Próximo Anda Só vai Calma cá Só vai Só vai Ah não tem Deixa eu ver Vai você Aeroblast Ui 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 Foi uma bosta Espera ai Ancient Power Será? Será que tira? Ancient Power Não tira bosta nenhuma Mata ele Inteiro Já foi Próximo Meu Lugia vai estourar tudo Oh Kai Ogre Filha da mãe Aeroblast Anda Ija não tirou vida nenhuma Fuck Não tirou vida nenhuma Extra Sensory Não não porque que eu utilizei Extra Sensory se eu tenho Psychic Fuck Mano Burro Vai Isso Não Aguenta Aguenta Lugia Aguenta Lugia Isso boa Lugia Aguenta Lugia Aguenta Lugia NÃO Lugia É Nossa que Lugia chato Oi Tudo bem? Ah mano Caiu Você tem outro Kai Ogre Que outro Kai Ogre? É o meu primeiro Kai Ogre Ah não Swartz Pera Outro Lendário Calma Pronto Kai Ogre já foi Kai Ogre já foi Anda Só vai Só vai Deixa eu ver Ah agora acabou meus lendários Já acabou os lendários? Uhum Não tem Jumil ainda né? Tem não Como assim não tem Jumil? Não usaste? Não ainda não usei não Estou usando Ah mano Próximo Próximo Só vai Só vai Ainda não soltei o Mewtwo É verdade Nossa já era Você tem o Mewtwo ainda Tchau próximo Mano é isso Irmão Kai Ogre ainda ficou peraí Vai Vai meu Vai meu Ai Ai Vai mano Ai Joy Eu fiz cagada Eu fiz cagada Eu fiz cagada Eu fiz cagada O que que eu faço? Vai morrer Caso Eu sou burro Eu fui burro Pera Não Isto não tira vida nenhum Ai Ai Aguenta Kai Ogre Não filha da mãe mano Não se aguentou Já era Caso Já era o teu rabo Vai Ah velho o cara pelou galera Já era o teu rabo É isso Anda Anda Vais levar uma agora Que nem sabes de onde é que vem Não Na verdade não levaste Na verdade não te aconteceu nada Ah mano mentira Que eu perco mais vida do que tu Ah acabou meu ataque bom Agora ferrou Mentira isso né Mentira que eu perco mais vida do que tu Anda Au Opa esse doeu hein Caso Não é possível mano Não é possível mano Não é possível mano Será Caso E que isso não é possível mano E que isso não é possível mano Filha da mãe Ô louco Perdeu pro mil Meu filha Oi tudo bem Ah Charizard Ah Toma Nossa senhora mano Pera ai Nossa cara se eu ganhar Nossa senhora mano Vai mil Nossa senhora mano Vai Anda Vai 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 Mata mil Anda vai Acabou meus ataques agora Vou usar isto Anda Anda Eu sou o Dark Eu sou o Dark Mesmo assim eu vou conseguir Eu sou o Dark Eu tenho ataques de Dark Anda 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 Weevil Anda Weevil Anda Weevil Tira Mata o Mew Mata o Mew Mata o Mew Mata o Mew Vai Matei o Mew Calma você não ganhou não Caso Matei o Mew Caraças Mas não ganhou Tá bom relaxa Mas matei o Mew Matei o Mew Vai perder Caso Tá bom Tá bom Vai mata Vai Moltres Toma Ai 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 Eu vou morrer com Burn Já fica com esse Burn Eu vou morrer com Burn Eu vou morrer com Burn Não Ia dói Yes matei o Moltres boa Anda E vou morrer com Burn agora neste próximo Tem quanto Pokémon ainda Caso? Não sei Já usaste as tuas revives né Já Você tem? Oi Ah mano Sério isso Caso? Acho que alguém se lixou né Acho que alguém tomou no rabo Calma Ai Vai Caioque Vai Caioque Vai morrer Caso Isso é mentira mano Isso é mentira Vai Caioque Era o Mody Warner que eu tinha que ter usado Vai morrer Que burro Oi Tudo bem? Ah velho ele reviveu 1.000 Vai ferrou Ah mano Ganhei Uhuuu Ficou só com 1.000 Toma O que? Ficou só com 1.000 Ficou só com 1.000 Aham Ah mano GG mano Caraças Que partida do caraças mano Essa foi boa Meu Deus esta foi boa Esta foi louca Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado desta partida Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que vocês acharam E é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer Like, favorita e comentem E até a próxima Fiquem bem